Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. O sorteio da Quina começando, boa sorte pra você! Na sequência tem time mania! Bola azul 55, azul 55. Você atenta, atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola amarela 72, amarela 72. Foram sorteados dois números, faltam três. Bola cinza 18, cinza número 18. E aí tá marcando, boa sorte, vamos seguir sorteando. Mais um número chegando, bola azul 65, azul 65. E pode ser agora, na velocidade do globo, vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola rosa 56, rosa número 56. As cinco dezenas sorteadas no concurso, 6.340 da Quina foram 55, 72, 18, 65 e 56. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sorteio validado. Sorteio validado.